Um crime de morte aqui na localidade de Cachoeirinha, na continuidade aqui da rua Batorité, no município de Horizonte. Ali vocês já observam o corpo da vítima com vários disparos, né? Segundo informações da própria polícia militar que encontra-se aqui no local, pistola 380. Mesmo porque há várias cápsulas deflagradas ali ao solo. Ali vocês já observam os primeiros levantamentos que a perícia faz no local, o corpo da vítima, sem nenhuma identificação. Notamos aqui, o pessoal que se encontra aqui no local, as informações são poucas. Mesmo porque é um lugar ermo, um lugar aqui onde passa somente veículos, motos, que precisam fazer esse trajeto. A grande verdade é que vocês observam ali, é que nesse momento, olha só. Vários tiros que foram efetuados contra a vítima, segundo informações de um tiro à altura da face e ali o trabalho da perícia sendo realizado no corpo da vítima. Estamos aqui na localidade de Cachoeira, aqui no município de Horizonte. Nós acabamos de chegar de outra ocorrência lá no Buenos Aires 2, onde que, na verdade, um rapaz foi alvejado por vários disparos, ele mesmo conhecido por um maluquinho. Ele estaria num determinado local e onde duas pessoas numa moto teriam chegado e efetuaram vários disparos, quanto mesmo o mesmo foi socorrido para a UPA, a UPA de Horizonte, e em seguida sido transferido para o Instituto Dr. José Frota. Aqui vocês observam ali o trabalho da perícia, onde a vítima estaria amarrada às mãos para trás. O trabalho da perícia é um trabalho muito minucioso para tentar levantar até mesmo a questão da identificação, algum documento que possa levar a perícia a identificar esse rapaz que foi literalmente executado aqui na localidade de Cachoeira, continuação da rua Baturité, aqui no município de Horizonte. É importante salientar que, no passado não tão distante, nós realizamos também uma outra ocorrência aqui, um homicídio, onde o mesmo foi deixado aqui nessa localidade, nessa mesma localidade, onde foi alvejado por vários disparos. O trabalho periciais, nós vamos ouvir aqui o Pedro Amaro, ele que fez os trabalhos periciais aqui no corpo da vítima, e com certeza fazendo um levantamento do que ocorreu realmente. Bom, nós podemos afirmar com toda a convicção que esse rapaz foi morto a tiros, e foi utilizado uma pistola do tipo de calibre 380. Encontramos seis cápsulas no local, indicando que realmente foi esse tipo de arma, e as manchas de sangue em forma de escorrimento no corpo dele, indicavam que quando ele recebeu aqueles disparos, ele já estava naquele ponto, ou seja, já estava deitado. Pelo próprio escorrimento da mancha de sangue, ela indica a posição que ele estava quando recebeu o disparo. Outra coisa, não tenho nenhuma identificação com ele, mas encontramos dentro do bolso alguns pertences que serão anexados ao laudo e encaminhados para a delegacia, para que o rapaz possa ser identificado. Quais são esses pertences? Bom, tem uma foto de uma pessoa, uma mulher, tem um chip de uma operadora, e tem também um número com telefone, telefone celular. Então, tudo isso será encaminhado para o delegado, para que ele dê início às investigações, a partir desses vestígios que a gente coleteu aqui. Um pouco estranho, né? A foto de uma mulher, um chip de celular e também um número de telefone, elementos que podem, de fato, identificar a vítima. Não teria esse de propósito, algo do tipo? Não, eu costumo não fazer nenhuma análise subjetiva, eu apenas vou relatar o que eu encontrei, tá? O delegado é que vai sim fazer essa parte da prova subjetiva que a gente chama, a prova testemunhal, vai entrar em contato com essas pessoas, e aí esse telefone talvez consiga, aí é a parte do delegado. A possibilidade de ele ter sido trazido para cá e ter sido executado desse local? Positivo, o ambiente é propício para que isso tenha acontecido realmente, né? Porque é um local ermo, sem nenhuma iluminação artificial, a pista não tem nenhuma pavimentação asfáltica, na verdade, areia, então, bem condizente com o que chamam de desova, né? Desova, pode ter acontecido. Agora, ele estava com as mãos e os pés amarrados, e as manchas indicam que ele recebeu disparo aqui. Ele pode ter sido trazido vivo para cá, ter sido trazido vivo, e aqui receber esses disparos, pelo menos disparo, com certeza. Nós encontramos um disparo na região da cabeça, um no braço direito, e uma concentração muito grande de disparos, também na região da cabeça, do lado da região temporal. Então, acho que ele recebeu esse disparo quando estava no chão, realmente, e os tiros concentrados. Não tem como precisar um número certo de disparos, até por conta do estrago que foi feito, principalmente na parte da cabeça, né, que ficou desfigurada. Positivo, quando a gente, quando a pessoa recebe um disparo muito concentrado, ele fica como se fosse o único disparo de uma arma longa, né, mas as características que eu analisei com mais calma, não condiz com a arma longa, mas a lesão é como se fosse comparado com a arma longa, porque foram muitos disparos concentrados. Perito, pela sua experiência, dá para se precisar a idade da vítima? Pelo que eu vi lá, ele deve ter entre 20 a 30 anos, aliás, 25 a 30 anos. É, após ser, digamos, examinado o corpo da vítima, que encontra-se ali ao solo, e assim, dessa forma, a gente encerra essa matéria, registrando mais um homicídio aqui no município de Horizonte. Estamos na continuação da rua Baturité, é a rua que já foi palco de vários outros incidentes, homicídios aqui na cidade de Horizonte. A vítima ali ao solo, sem nenhuma identificação. Foram essas as informações, eu volto com você, Alex Montenegro.